Este motor colossal é considerado como um dos maiores que existe no mundo. É um motor a diesel de baixa velocidade turbo alimentado de dois tempos, projetado pelo fabricante finlandês Watshila. Ele foi criado para grandes navios porta-contêineres que funcionam com óleo combustível pesado. Sua maior versão de 14 cilindros tem 13,5 metros de altura e 26 metros de comprimento, pesa mais de 2.300 toneladas e produz quase 109 mil cavalos de potência. O motor é o maior motor alternativo do mundo. Ele foi criado e desenvolvido para ser aplicado nos maiores navios cargueiros do mundo, e gerar potência suficiente para transportar 16 mil containers, além do navio e seus tripulantes. Realmente é um motor gigantesco, mas quando colocamos em conta o tamanho e peso dos maiores navios cargueiros, estamos falando de navios com até 400 metros de comprimento, e pesos que ultrapassam as 150 mil toneladas. Apoie o canal, e até logo! Apoie o canal! 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 Legenda Adriana Zanotto